Eu me mudei aqui, então ainda tá meio vazio, né, cara? Então tá um pouco de eco, então não estranhe se tiver muito eco aí. Eu queria te parabenizar, eu vi algumas fotos do seu novo crib, do seu novo berço na internet. Achei sensacional a arquitetura, um pé direito bem interessante, um pé direito duplo, um desenho muito legal. Parabéns, que vocês sejam muito felizes na casa nova, primo. Muito obrigado. E a quadrilha toda aqui, olha a quadrilha aqui. Quantos são? Temos dois, dois de quatro patas aqui. Nós temos dois de quatro patas também aqui, fora as três crianças de duas pernas. Então a gente tem a casa feia também, graças a Deus. Muito bom. Muito bom conversar com você, muito bom tê-lo aqui. Eu acho que o momento não poderia ser mais oportuno para a gente falar primeiro da sua história e falar de mercado financeiro, falar de um tema que é bastante importante, educação financeira. Sem sombra de dúvida, você é um dos expoentes dessa nova geração. Eu tô ouvindo um app. Sou eu aqui do meu lado, é daí do seu lado. Eu tô me ouvindo. Você tá se ouvindo? Tô. Ai, caramba. Ô, Moro, você tem um fone? Eu tô sem fone, mas geralmente o iPhone não capta a sua voz. Eu tô me ouvindo. Ai, caramba. Não, a gente... Enquanto isso, eu vou mostrando. Eu separei aqui pra galera que ainda não viu. É muito difícil alguém que segue o Primo ou que segue a Forbes não tenha visto essa capa do Under 30, da qual o Thiago faz parte com outras pessoas incríveis. Muito importante pra mim essa capa aí, viu, camarote? Muito legal, cara. A gente vai falar disso já, já. Então, nessa capa, o Thiago apareceu junto com o Maxwell Alexandre, com a Luísa Sonza e com a Carol Duarte. Alguns representantes de uma lista de 95 nomes do Under 30 e que a gente vai mais uma vez nesse ano de 2020 fazer essa lista. Oi, Primo. Tá muito bom. Deixa eu... Vai ter que ser... Você quer me dar um segundo só pra eu conectar o fone e a gente vai entrar de novo? Fica tranquilo. Vamos na boa. Eu vou diminuir um pouco aqui e eu já não vou mais me ouvir tanto. Tá bom. Eu tava falando da sua capa do Under 30. Me fala, antes da gente começar lá na conversa, como é que foi esse momento aqui pra você? Como é que foi a repercussão da capa? Cara, foi um... Assim, foi uma coisa que eu sonhei muitas vezes já, mas eu... É aquele tipo de sonho distante que você não imagina que vai acontecer um dia. E ele veio junto com alguns outros grandes momentos da minha vida. Coisas que a gente sempre sonha, mas nunca imaginam que vai acontecer com a gente. como o IPO, que eu participei da XP, aí a capa da Forbes, alguns números muito grandes que a gente teve no Primo, né? Foi tudo ao mesmo tempo. E a capa pra mim foi uma grande coroação num sentido de que a gente sabe que tá fazendo um bom trabalho, mas quando a gente tem uma influência externa, algo externo que chancela isso, isso é muito forte. Então até que o meu time enquadrou a capa da Forbes e tá lá no meu estúdio. Todo mundo que vai no estúdio vê essa capa lá, bem bonita. E é um momento muito especial na história do Primo. Então foi muito especial pra mim. Que legal. Muito feliz de ouvir esses relatos. A gente, inclusive, tá lançando uma coluna na Forbes mensal e que obviamente vai ser publicada na Forbes online. Histórias de pessoas que passaram pela capa da Forbes e o que aquela capa representou, que mudanças de vida eles tiveram desde então. E sem dúvida que a gente vai em algum momento ter esse relato da sua experiência. Mas bom, pra quem não conhece, eu queria fazer uma breve apresentação. Tiago Nigro. Vocês devem conhecê-lo muito mais por Primo Rico, que foi esse personagem que ele criou em 2016. O Tiago é um jovem paulista de 29 anos. Ele é um empreendedor, educador financeiro, youtuber e best-seller. E como eu falei, desde 2016 ele criou um produto que se tornou uma das grandes referências da educação financeira do Brasil, que é o personagem chamado Primo Rico. Tiago, tô dando uma olhada aqui na sua bio. Aos 18 anos você ganhou de presente 5 pilas, 5 mil reais dos seus pais e você resolveu investir na bolsa. Exatamente. Você perdeu tudo em uma semana. Quer dizer, você não sabia absolutamente nada de bolsa de valores, né? Cara, eu não sabia absolutamente nada e eu era um cara totalmente guiado pelos filmes de Wall Street. Então, nos filmes o que a gente vê? Geralmente a gente vê as pessoas ficando muito ricas, né? E eu queria ficar rico, né? Eu tinha esse sonho com os 18 anos de idade. Eu queria ficar rico financeiramente, queria ter liberdade, queria poder fazer o que eu quisesse, queria poder ter o botão do whatever, né? E aí, como eu sempre vi as pessoas de terno nos filmes em Wall Street me enriquecendo muito rápido, eu achei que esse era o meu caminho. Só que o que eu não contava é que você precisaria de muito conhecimento para de fato atingir algum grande resultado na bolsa de valores, né? E não só de grande conhecimento, mas também de um horizonte de tempo longo, né? Porque os filmes romantizam muito o mercado financeiro a ponto de que, putz, da noite para o dia acontecem coisas mirabolantes e todo mundo enriquece e fica milionário. Mas isso leva tempo, leva consistência, leva conhecimento, muita coisa. E eu não sabia de nada disso. E eu juntei toda essa minha ignorância com a ganância. E quando você mistura a ignorância com a ganância nas mãos de um garoto com pouco conhecimento, é questão de tempo até que eu corro uma grande cagada e comigo foi até que rápido, né? Em uma semana essa grande cagada aconteceu. Eu perdi os 5 mil reais que eu tinha e foi um momento muito importante na minha vida. Porque você deve ter ouvido grandes histórias já na sua vida de grandes empreendedores e todo mundo erra várias vezes, né? Várias vezes. E eu errei várias, essa foi só mais uma delas. só que o importante é o que a gente faz quando a gente comete um grande erro e não cometer erro, né? Eu acho que o grande segredo é esse, é você lidar bem com o erro, lidar bem com o fracasso. Fracassar não significa ser um fracassado, né? E quando eu fracassei na Bolsa eu tomei a decisão de estudar, de me dedicar ao conhecimento. E isso daqui me deu muitos frutos. Porque eu não me vitimizei, entendi que o problema era eu, não era o terceiro, não era a Bolsa e esse conhecimento que eu adquiri me ajudou a ter resultados consistentes que eu tenho até hoje, né? Eu tinha 18, hoje eu tenho 29, faço 30 esse ano e de lá pra cá a gente tem uma bela guinada e acho que em grande parte pelo conhecimento e por como eu lidei com esse fracasso no early stage ali da minha vida financeira, né? Me fala uma coisa, Thiago, quando você pegou esses 5 mil reais você foi voo solo pra Bolsa, você foi através de um banco, você foi através de um agente autônomo, você foi através de uma corretora. Como é que você fez naquela época? Cara, é até engraçado isso daí. Ninguém nunca me perguntou isso, tá? Mas é engraçado porque eu nunca tinha visto... Eu acho até que o momento é bastante oportuno, a gente está vendo que hoje o dia acordou, o dia começou com uma bela discussão saudável sobre posicionamentos de empresas que inclusive são concorrentes mas são próximas, grande banco, uma grande corretora discutindo discutindo inclusive a importância da forma que você investe se você vai fazer isso via o modelo tradicional bancário se você vai fazer isso via agente autônomo mas a minha pergunta tem muito mais a ver com o fato de se mesmo sendo através de um agente mas me responde você começou investindo por hoje Aliás, se quiser falar um pouco do que aconteceu hoje eu acho que é bem oportuno e acho que essa informação precisa ser disseminada essa briga entre aspas e acho que é muito legítima e quem ganha é o cliente é o investidor mas no meu caso eu tinha olha só olha que louco isso aqui eu via nos filmes as pessoas enriquecendo as pessoas ganhando muito dinheiro só que e eu sabia que as pessoas operavam ou seja, compravam e vendiam ações por uma coisa chamada home broker ou uma plataforma mas até então eu nunca tinha visto uma plataforma eu nunca tinha visto um home broker e eu lembro que como eu tinha pouco dinheiro de uma forma geral é nem todas naquela época não era como hoje que tudo é muito acessível você abre conta online era tudo muito mais complexo e eu lembro que eu queria abrir uma conta só para eu poder ver o home broker eu estava tarado para ver o home broker e eu preciso abrir uma conta para acessar o home broker não tinha aplicativo acho que porra, nem lembro se tinha já tinha lançado o iPhone naquela época não lembro mas assim eu não tinha acesso a nada então eu tentei abrir conta de uma corretora que na época era ágora e você tinha 20 mil reais de mínimo para abrir conta então eu não conseguia abrir conta aí eu investi um pouco na geração futuro na época em alguns fundos até que enfim o home broker para a primeira vez que eu acessei foi o home broker da CODEP é uma corretora que acho que nem existe mais inclusive e eu abri eu botei lá 5 mil reais eu fiz muita besteira mesmo muita besteira coisa que talvez com um pouco mais de tempo depois eu conte mas o meu grande erro foi no home broker eu não tive o mínimo suporte não existia essa cultura naquela época de você ter um atendimento ativo você ter uma figura de um assessor de investimentos como você tem hoje eu já fui um assessor de investimentos então eu sei da importância que é ter um assessor ou ter um suporte online eu não tinha nenhuma ajuda para piorar toda a minha falta de conhecimento e ganância e tudo errado então por exemplo eu não sabia o que era uma opção na época então tinham ações eu comprava ações na época eu replicava eu olhava para um fundo e você conseguia ver a posição atrasada do fundo as ações que ele tinha então eu comprava as ações desse fundo até que parecia tudo muito sem graça porque eu não tinha parâmetro eu não sabia que investir era você ganhar 1% 2% para mim investir era transformar 5 mil em 1 milhão então isso daqui estava estranho para mim e aí eu lembro que eu tinha comprado ações de Petrobras e sei lá subindo 1, 2% caindo 1, 2% e tinha uma coisa chamada opção quando as ações subiam 1% tinha opções que subiam 100% 200% 300% e a cagada do iniciante é olhar para isso e falar ué se eu tivesse investido 5 mil reais ontem eu teria transformado isso em 10 mil e se eu investisse de novo e desse certo eu ganharia 20 mil e rapidinho eu teria 1 milhão e você nunca pensa no pior cenário e foi quando de uma forma totalmente ignorante eu comprei algumas opções também não sabia o que eram opções não sabia que viravam pó e elas tendem a ir perdendo o valor delas para o tempo e cara em uma semana não é que eu trabalhei 5 mil e zero foi 5 mil e pouquinho assim então foi uma surra só que eu aprendi ainda bem nada como eu sofrer no pain no gain quem não sofre não cresce não adianta seja seja lá o personal trainer na academia dizendo vamos você tem que doer tem que sofrer tem que suar senão você não vai crescer serve para tudo na vida aliás só uma coisa interessante só uma coisa interessante que eu lembrei nessa época eu era muito próximo do presidente eu era estagiário na Hershey's estagiário na Hershey's e aí tinha o presidente da Hershey's ele estava muito próximo de mim e aí ele investia no mercado financeiro e aí eu virava e ficava conversando com ele e falava você viu que aconteceu tal coisa você viu tal e nessa daqui ele devia me olhar como olha esse moleque que vai fazer cagada e aconteceu mesmo sabe que eu sei que você admira ele bastante também eu já tive a honra e a oportunidade de conversar pessoalmente com o Warren Buffett e você sabe que eu também comecei minha vida muito cedo na Bolsa de Valores eu comprava e vendia ações eu acho que eu já contei essa história numa live que a gente fez junto perdi muito dinheiro aprendi muito com erros eu talvez não tenha me dedicado o tanto que você se dedicou desde desde essa derrocada aí dos 5 mil reais mas eu sempre lembro da frase icônica do Warren Buffett que diz rule number one don't lose money rule number two don't forget rule number one então a regra número um é não perda não perca dinheiro e a regra número dois é não se esqueça nunca da regra número um e fala uma coisa Tiago você foi voo solos foi muito rápido você não demorou mais do que uma semana você evaporou o único recurso que você tinha ao mesmo tempo que você deve ter pensado vou desistir que isso não é pra mim você teve um insight de falar eu vou dominar esse jogo eu vou estudar eu vou aprender hoje 11 anos depois desse episódio que aconteceu com você o mercado está completamente diferente você não precisa mais abrir uma conta no banco você não precisa ter 20 mil reais para depositar numa corretora você tem uma rede enorme de opções para investir e muito carregada de inteligência que naquela época ou você tinha por conta própria ou você ia ter que pastar muito para descobrir alguém que pudesse te dar esse auxílio hoje isso não é necessário como é que você continua vendendo educação financeira a importância da educação financeira mesmo com o mercado tão bem assistido você acredita que mesmo com a oferta de inteligência de terceiros assessor de investimento o gerente do banco enfim um gestor de fundo é importante que o dono do dinheiro saiba para onde aquele dinheiro está indo e concorde ou não com aquelas decisões como é que você me explica essa importância da educação ainda hoje com o mercado tão bem servido cara eu acho que tem dois pontos aqui primeiro o problema não é o que a gente sabe é o que a gente não é o que a gente não sabe o problema o problema de quem investe não é o que eu não sei ainda o problema é que eu já sei a gente aprende um monte de cagada a gente acaba replicando isso o tempo todo algumas verdades que a gente aprende no decor da nossa vida e esse é o grande problema alguns vícios algumas besteiras simples só que quando a gente vai investir o nosso dinheiro mesmo com excesso de informação ainda assim a gente faz cagada então o que mais tem é gente inteligente gente que entende de mercado financeiro perdendo dinheiro o problema não é o conhecimento que essas pessoas têm ou não têm na minha concepção a maior cagada que as pessoas cometem é se entregar no mercado financeiro a ganância ou o medo é isso que faz elas perderem dinheiro na maioria das vezes na minha concepção então não é pelo excesso de conhecimento que existe como oferta no mercado e nem pelo excesso de conhecimento que o investidor tem que ele ganha ou perde dinheiro eu acho que é quando ele se entrega às emoções porque você tem muitas pessoas que entendem muito bem sobre o mercado e o mercado começa a subir ela começa a ficar eufórica ou o mercado começa a cair numa grande crise ela começa a ficar com muito medo isso é que domina ela é como você saber que você vai dar uma palestra para mil pessoas e que é uma baita oportunidade você mostrar o seu trabalho e você sabe que não tem motivo nenhum para você não conseguir fazer isso mas ainda assim quando você sobe no palco você fica tremendo você fala mal você fica com muito medo mesmo dominando o assunto então são coisas que estão acima do conhecimento técnico para mim esses são os maiores problemas hoje por outro lado não adianta a gente achar que existe de fato um excesso de informação no mercado financeiro e que todo mundo está bem servido porque na Bolsa de Valores a gente tem 2 milhões e 500 mil pessoas na Bolsa para 200 milhões de brasileiros então o espaço ainda é gigantesco então como eu continuo vendendo a educação financeira o espaço é gigantesco o espaço ele é muito grande e o que está acontecendo é como o espaço é muito grande e dinheiro não é um assunto legal o problema é que as pessoas falam sobre dinheiro de uma forma chata muitas vezes abrir o espaço de margem para muita gente ruim entrar no mercado então tem muita gente falando de educação financeira que é boa de verdade eu admiro alguns só que tem muita gente também que entrou e que nunca investiu na vida e está ensinando sobre educação financeira eu acho que isso aqui tem um papel importante nessa democratização mas por outro lado é um grande risco para as pessoas então o que acontece inclusive em provérbios acho que no primeiro capítulo eles dizem uma coisa algo como o Salomão diz algo como a falsa segurança dos inexperientes os matará ou seja a pessoa que está começando agora a investir ela geralmente vai acabar se pegando em alguém que já está há mais tempo alguém que é público só que se esse alguém que é público concorda com você mas é uma pessoa sem experiência e com uma metodologia filosofia e cabeça ainda informação o fato dessa pessoa concordar com você ou você concordar com ela te dá uma falsa segurança e quando essa pessoa errar você vai junto por isso que eu acho que você precisa desenvolver a sua própria metodologia utilizando com sabedoria todo esse ecossistema que tem mas não esqueceram que o dinheiro é seu e você precisa desenvolver a sua própria metodologia e a sua filosofia e amadurecer a sua cabeça se você esperar algum momento seu investidor bem sucedido não existe atalho e a maioria das pessoas que estão na internet hoje estão começando a ter contato com isso siga quem tem skin in the game quem está no mercado há mais tempo e quem se provou em grandes ciclos é isso que eu costumo orientar as pessoas você sabe que você falou de algumas coisas que eu não vou ficar recorrendo sempre a ele mas como ele é uma grande referência inclusive está passando por um momento que tem muita gente questionando as decisões dele nessa crise que ninguém viu essa crise perfeita que o coronavírus que a covid representou mas o Warren Buffett diz que a qualidade mais importante de um investidor é o temperamento e não o intelecto que foi o que você falou tem gente com muito conhecimento mas que não tem a capacidade de lidar com as suas emoções e acaba cometendo erro então não é o intelecto é o temperamento sim então você fez uma leitura que ele é um cara que já fala isso há bastante tempo porque às vezes eu me pergunto será que eu tenho conhecimento suficiente para participar do mercado de ações será que eu posso confiar plenamente nas sugestões que eu leio dos reports dos gestores enfim e outro dia eu me lembrei que nesse episódio de alta e baixa 3 Circuit Breaker num dia só mercado de Nova York abrindo já com a bolsa com Circuit Breaker eu estava pouco atento e dedicando pouca atenção para a importância que aquele momento pedia e fiquei completamente vendido em duas posições que outro dia eu olhei e uma delas está 68% para baixo 68% nossa cara e você acha que eu já não tive vontade de me livrar delas executando exercendo uma perda grande considerável só que assim eu não estou aqui fazendo nenhuma previsão eu não tenho bode cristal eu não sou vidente e não costumo cravar nada mas eu ainda acho que o mercado vai ter momentos mais difíceis do que essa aparente bonança que a gente está vivendo nos últimos 60 dias eu acho que o buraco ainda não foi totalmente visitado e eu estou ali esperando porque eu acho que em algum momento eu posso me livrar dessa posição vendida sem muita perda mas isso não aconteceria se eu não tivesse o temperamento de saber ter estômago para aguentar isso sim como é que você treina as pessoas a fazerem isso Tiago como eu treino cara tem certas coisas que a teoria não ensina tem certas coisas que não adianta você dizer para alguém fazer como quantas vezes a gente já não viu uma pessoa mais nova no primeiro relacionamento apaixonada por uma pessoa que só faz cagada e aí você fala poxa só rola cagada sai dessa e a pessoa fala não mas eu amo essa pessoa e tal e a gente sabe que é aquela coisa de primeiro relacionamento dar certo é exceção a regra que geralmente é o primeiro relacionamento a gente aprende etc e no mercado financeiro não adianta falar cara pensa longo prazo pensa longo prazo porque as vezes as pessoas vão tomar uma porrada por isso que uma coisa que eu percebi no mercado é que quem está no mercado tomando uma porradinha já nasce mais de perto quem está no mercado ganhando já vai engrossando o couro já vai engrossando o couro cara então assim uma coisa que eu entendi é como é muito difícil a teoria ensinar pra uma pessoa tudo que a experiência me ensinou e não falando de mim que já ensinou grandes investidores por exemplo o que eu decidi fazer foi investir meu dinheiro publicamente porque eu acho que na prática a teoria é outra então é aquela coisa se você fala palavrão na frente do seu filho e você pede pra ele não falar palavrão ele vai falar então assim não adianta você falar pra alguém se você não dá o exemplo eu acredito na liderança pelo exemplo os grandes os maiores líderes que eu conheço são líderes pelo exemplo são pessoas que falam o que fazem e não pessoas que desculpa são pessoas que fazem o que falam e não pessoas que falam pra você fazer alguma coisa então por isso que eu pensei em investir meu dinheiro publicamente porque eu acho que assim o processo de aprendizado é melhor das pessoas e eu acho que ninguém vai aprender isso na teoria porque as pessoas falam puta eu tenho medo de começar a investir o que eu sempre digo é entra com um pezinho só o Warren Buffett disse isso entra com um pezinho só porque não tem problema se você entrar com cem reais cara você não vai ficar rico com cem reais é claro que não mas o conhecimento que você vai absorver aqui ele é muito importante vale mais do que essa oscilação que você vai ter em cima de cem reais então como que eu ensino alguém bom com experiência dando tempo ao tempo respeitando o tempo e entregando o máximo que eu puder de valor pra essa pessoa um valor real de vivência e não de teoria apenas é misturar a teoria com a vivência então tem uma coisa que chama conhecimento tácito então você tem o técnico e o tácito o técnico é o que a gente passa sim na teoria o tácito é uma coisa de sabe quando você trabalha perto de alguém e você não sabe identificar o que exatamente mas você sente que você tá ficando mais experiente mais maduro mais inteligente é porque você absorve da experiência da prática do dia a dia porque é o tácito é você estar do lado dessa pessoa olhando pra ela vivenciando junto com ela e absorvendo tudo que acontece então pra mim o conhecimento tácito é aquele real o técnico ele é um conhecimento de base que te ajuda a entrar da forma menos pior possível em algum mercado né então é um pouco disso o camarotinho fala uma coisa primo você tem o livro mais vendido do Brasil me corrija se eu tiver errado de educação financeira é isso? exatamente é o livro mais vendido do Brasil no ano passado foi o livro mais vendido do Brasil overall de um autor brasileiro não só de educação financeira a gente vendeu quase 500 mil unidades e tô muito feliz tá especialmente porque a gente tá num país de pessoas que não leem né a média de livros eu nem lembro agora mas assim eu acho que é menos de um livro por ano por brasileiro sabe é muito pouco a nossa média qual é o peso de carregar essa responsabilidade de ser referência e de ser esse guide esse guia de tanta gente que tá começando eu lembro que não faz muito tempo que todo mundo estava fazendo um countdown do dia que a bolsa ia ter mais de um milhão de CPFs não faz muito tempo a gente tá falando de um ano e meio talvez e em curtíssimo espaço de tempo passou de um foi pra dois tá em dois e meio quer dizer a gente mais do que dobrou a quantidade em menos de um ano quer dizer mais e mais CPFs estão recorrendo a bolsa e mais e mais pessoas vão começar a tentar aprender algo que é muito novo como educação financeira o que que é ação o que que é audição o que que é short o que que é foot o que que é call cara assim que peso você carrega sabendo que você é uma das maiores referências do tema tem tanta gente lendo seus livros e vão olhar pro que o Thiago faz eu não senti eu não senti o peso até pouco tempo atrás né e aliás eu sou do tempo em que quando eu entrei no mercado o Edemir Pinto né o ex-presidente da bolsa com uma campanha junto com o Pelé eles prometiam 5 milhões de CPFs na bolsa não sei se era 3 ou 5 milhões acho que eram 5 milhões de CPFs na bolsa né e aí foi engraçado né que o Pelé numa entrevista né falando Pelé o que que você acha aí de investir em ações o Pelé era o garoto propaganda da bolsa o Pelé falou assim que ações o que meu negócio é imóvel o cara é garoto propaganda da bolsa e estavam super alinhados ali no discurso né combinado super alinhados né e aí cara assim esse número nunca aconteceu passou-se 10 anos quase teve um movimento de educação financeira com alguns influenciadores bem interessantes aqui no Brasil aliás cara eu sou bem ligado no mundo dos influenciadores ao redor do mundo de finanças e no Brasil a gente tem o maior movimento de influenciadores de finanças overall assim nos Estados Unidos a gente tem alguns grandes mas a gente não tem nenhum que é maior do que os maiores do Brasil por exemplo aqui é o maior ecossistema de educadores financeiros mesmo lá tendo muito mais gente investindo né então o que acontece é acho que juntaram três fatores aqui no Brasil contribuíram muito pra esse incremento gigantesco que você falou a gente tá com 2 milhões e 500 agora a gente fechou no passado com 1 milhão e 600 cara é 6 meses atrás o ano anterior a gente fechou com 800 mil pessoas então muito exponencial mesmo acho que primeiro a gente teve esse movimento de educação financeira dos influenciadores só o primo fala hoje com quase 15 milhões de pessoas todos os meses isso é maluco é muita gente no Brasil especialmente se você for interpretar que eu falo com as pessoas que tem mais acesso a investir capital então é uma boa parte dessas pessoas outros influenciadores também ajudaram pra caramba eu faço parte de um bolo aqui outro movimento acho que a taxa de juros caiu pra caramba eu lembro do meu tempo a taxa de juros quase em 20% e hoje a gente tá falando de 2% então a taxa de juros cai as pessoas não tem mais aquele 1% ao mês e pensam cara eu preciso botar meu dinheiro em algum lugar então existe uma migração muito grande tem uma coisa interessante também que até o Benchimol me falou uma vez que eu acho que é legal que é o movimento de empreendedorismo hoje em que será que o mundo de inflação o tempo todo que a gente vive num mundo que é sempre a inflação se tuas sobe será que isso daqui é projetável porque a gente vive num mundo de fintech redução de custo digitalização e o preço de muitos negócios eles só vão caindo porque vai aumentando a eficiência das coisas então você junta isso junta empresas escaláveis junta o mercado financeiro mais sólido e junta uma propaganda gigantesca de corretoras seguido por valuation de XP BTG outros grandes bancos grandes corretoras cara todo mundo isso daqui é um big deal e tem muita gente trazendo avalanche de dinheiro gente de fora do país gente daqui e é mídia que é focada em trazer novos investidores então isso daqui muda o nosso paradigma tá e aí a responsabilidade aumenta e o que eu percebo eu percebo que eu nunca fui uma pessoa pública hoje eu sou uma pessoa pública mas eu sempre fui um cara mercado financeiro executivo empreendedor hoje eu sou empreendedor mas eu tenho uma figura muito pública então pô eu compro uma casa vira notícia não pago uma conta de luz vira notícia passou no farol vermelho vira notícia então assim as pessoas elas às vezes dão um tiro no próprio pé em que elas querem viver numa ilusão porque elas acreditam que eu não sou humano as pessoas elas não podem ser humanos as pessoas são públicas porque elas não podem errar nunca por exemplo não podem falar errado não pode errar em nada então a gente tem que ser um super homem né então assim a responsabilidade que eu sinto é putz tem muita gente que se inspira em mim eu acredito que sim né e eu ajudo muita gente de fato né hoje fiz uma pesquisa no meu instagram e aproximadamente 1.4 milhão de pessoas que investem na bolsa me seguem de 2.5 milhões de pessoas que investem então muita gente tem muita responsabilidade então eu tenho que tomar cuidado com algumas coisas que eu falo não posso ser muito incisivo em algumas coisas é tem que tomar cuidado pra não frustrar algumas pessoas entendeu então assim é um peso muito grande muito grande mas eu venho aprendendo a lidar com isso muito bem e tenho pessoas ao meu redor conselheiros sócios amigos amigas pessoas que me ajudam muito pessoas como você também que me inspiram me ajudam muito e que me ajudam a passar uma mensagem de humildade de inspiração uma mensagem positiva e não ficando usando por exemplo nunca uso minha rede social pra fazer hate pra gritar pra falar mal pra propagar ódio pra falar destrói as coisas pra pegar e falar assim ah atrasou um dia que é internet na minha casa então eu vou arregaçar a empresa nunca uso pra isso porque não é um exemplo que eu quero passar pras pessoas então eu sinto um baita peso mas espero que eu possa deixar um legado interessante pro Brasil você tá deixando um legado interessante não é à toa que você tá na capa da Forbes quem te acompanha quem te segue sabe exatamente de algumas situações que você tá falando que infelizmente quem começa a se destacar prego que se destaca é martelado e eu acho que a forma com que você lida com isso eu só vejo da época que eu comecei a me conectar a seguir o conteúdo do Tiago Negro do Primo Rico você tá crescendo junto com a Bolsa né independente desse ou daquele episódio você não para de crescer você faz evento presencial pra mais de 20 mil pessoas você conversa com mais de 15 milhões de pessoas por mês você é o maior livro vendido do Brasil a gente conversando em Nova York durante aquele momento muito especial do mercado financeiro brasileiro que foi o IPO da XP você me encontrou de planos internacionais da expansão da marca Primo então eu acho que o legado que você tá deixando ele é bastante positivo eu fico muito feliz de saber que o mercado brasileiro é tão grande obviamente a gente tem que olhar com muita responsabilidade as pessoas que estão falando sobre um tema muito sensível a gente pode fazer ou desfazer a vida de alguém né você pega um aventureiro por aí que fala coloque seu dinheiro quantos quantos loucos a gente vê vendendo pirâmide Tiago e gente perdendo tudo naquilo ali por causa da ganância por causa da falta de inteligência emocional e financeira mas pra mim tá claro que uma das razões desse ser um mercado tão frutífero pra educação financeira diferentemente dos Estados Unidos que tem muito mais investidores do que nós eles crescem eles nascem e crescem muito acostumados com o mercado de capitais não é uma conversa estranha pra eles o cara que tá no college no high school as pessoas ouvem falar da bolsa de valores da ação da Coca-Cola ou veem a foto do papel da primeira ação da IBM quer dizer é muito próximo deles e muito distante da realidade de muita gente do Brasil e que não tem a ver com a classe social financeira é aquilo Brasil cresceu no modelo do CDB né vamos deixar o dinheiro rendendo ali e não recorri a bolsa então eu não tenho dúvida que tem um mercado gigantesco aí fora e que tende a crescer cada vez mais e pra tirar um pouco da responsabilidade dos seus ombros eu vou deixar aqui uma terceira e última frase do Warren Buffett que eu acho que essa ela é tão importante quanto as duas outras que eu falei a menos que a menos que você possa assistir o declínio das suas ações em mais de 50% sem entrar em pânico você não deve participar do mercado de ações porque é isso que vai acontecer em algum momento imagina quem estava com uma posição comprada antes do dia 16 de março de 2020 imagina quem estava com uma posição ainda comprada no dia por exemplo que o Sérgio Moro pediu demissão do cargo de ministro da justiça tem gente que não consegue participar desses episódios você vê uma ação cair 35% num único dia talvez esse não seja o seu business é cara assim eu acredito muito no conceito de quando você monta uma carteira primeiro que você não tem que investir apenas em uma única coisa você tem que montar uma carteira de investimentos e para mim a carteira de investimentos ela é como você construir uma arca porque a enchente só que uma arca sabendo que a enchente vai chegar porque ela chega de 5 em 5 anos ela chega pelo menos uma vez só que quando você tem a sua arca construída e a enchente vem você vai ser levado aqui conforme mas você está dentro da arca você está tranquilo quando você deixa para construir a arca durante a enchente é muito mais difícil talvez você nem consiga um legado que eu quero deixar para o mundo em algum momento eu sou muito novo mas me inspiro muito em Napoleão Rio alguns outros grandes pensadores estudiosos um dos legados que eu quero deixar para o mundo é um estudo sobre riqueza por isso eu dedico muito tempo da minha vida hoje a ir atrás de bilionários milionários grandes investidores para eu aprender com eles aliás hoje talvez esteja um ponto na minha vida que eu sou mais sábio em relação a minha vida como um todo só que hoje que eu tenho o maior conhecimento que eu já tive na minha vida eu percebo a necessidade de aprender mais do que eu sentia quando eu estava começando então eu sou um eterno aprendiz eu entendi que vai ser assim para sempre o mercado é absoluto a gente precisa aprender e estudar sempre e você falou de queda de 50% cara eu estava agora há pouco com um bilionário e ele falou assim cara para mim cai 50% eu estou tranquilo eu estou bem tranquilo eu vou lá compra um pouquinho aí um tempo atrás estava com outro bilionário ele falou a mesma coisa cara a mesma coisa não cara quando cai é oportunidade só que com um olhar de longo prazo não com um olhar de imediatismo de meu Deus eu preciso fazer isso agora não olhar de longo prazo na boa para mim investir tem muito mais a ver com isso aqui eu estar tranquilo agora numa quarta-feira 8h43 batendo um papo com você do que rasgando o papel aqui fazendo cálculos muito matemáticos e tal porque não é para mim para algumas pessoas é mas eu me sinto muito mais confortável com isso investir tem muito mais a ver com tranquilidade com passo com prosperidade com longo prazo para mim do que ganância um trading puro ultra frequência muito rápido fechar spread para mim isso aqui é investimento é claro que existem vertentes pensamentos diferentes e não tem uma errada uma certa mas para mim investir é isso e eu me inspiro nas pessoas que chegaram lá então eu vou ser um cara eu vou me inspirar nos maiores jogadores de futebol não em quem está começando agora então estou falando investir vou olhar para quem é bilionário para quem está aqui há mais tempo e como eles pensam o que eles fazem todos eles têm cabelo branco então acho que o tempo é um fator importante aqui então eu tento me inspirar neles e modelá-los porque se eles chegaram lá o resultado deles é uma consequência dos atos que eles tiveram dos hábitos que eles plantaram e eu penso em modelar eles e trazer para a minha filosofia para o jeito que eu acredito então para mim investir é isso é cair é oportunidade é longo prazo não quero estar certo eu quero ganhar dinheiro aliás eu não quero discutir eu prefiro ter razão entendeu então assim para mim não para o mundo exterior então aqui tem aquela frase você prefere ser feliz ou ter razão eu prefiro ser feliz aqui eu prefiro não prefiro defender o ponto de vista eu prefiro ganhar dinheiro eu quero ganhar dinheiro não quero provar que eu estou certo para ninguém então hoje eu vejo as pessoas nas redes sociais passando mais tempo discutindo para defender o ponto de vista delas sob a falsa premissa de que isso daqui gera conhecimento só para defender o ego delas enquanto isso eu estou aqui ganhando dinheiro trabalhando investindo sempre e no longo prazo a gente já sabe o que acontece então o investidor não pode ter um ego muito alto e tem que ser humilde e lembrando que humilde humildade não é humildade de falar nossa eu não sei nada eu sou burro humildade não é isso humildade é se você reconhecer os pontos que você pode melhorar e você reconhecer que você é bom mas você pode crescer humildade não é falar eu sou ruim eu sou um lixo o time jogou bem e eu não ajudei nada para mim isso não é humildade para mim isso aqui é uma falsa arrogância então acho que o investidor investir tem a ver com isso para mim camarote primo eu sei que você tem um compromisso às nove às nove da noite com a sua família de primos e primas eu queria agradecer a oportunidade de ter você conosco aqui na Forbes Live é bom te reencontrar ainda que remotamente espero que quando tudo isso passar a gente possa se encontrar eu estou te devendo uma visita para ir fazer o podcast do primo vamos ver se você aceita esse convite humilde né camarote o convite já está aceito só que no dia que ia acontecer o convite eu ia viajar enfim a nossa vida ficou de cabeça para baixo pessoal quem não leu ainda essa edição do Under 30 que tem dentre esses jovens talentosos o Tiago Nigro o Primo Rico você encontra essa edição no aplicativo da Forbes na loja da Apple e na loja do Google Play clientes vivos baixem o aplicativo Forbes Brasil Prime e quem é cliente vivo família pós consegue ler todos os exemplares da Forbes de graça então você vai lá e lê essa e as outras 78 edições da Forbes no Brasil Primo se despede desse pessoal que nos acompanhou e muito obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente hoje ó eu queria dizer que é uma honra estar aqui com vocês a Forbes é pra mim eu admiro muito respeito muito é pô foi muito parceira do Primo é assim ao me presentear com algo que eu sei que eu tive minha participação mas também agradeço esse espaço que foi aberto pra mim nunca vou esquecer disso e conta comigo também no que vocês precisarem e é sempre um prazer estar próximo de ti Camarote próximo de toda a equipe espero que vocês possam continuar fazendo esse trabalho muito legal de mostrar também que a riqueza não é algo ruim não riqueza é algo bom é algo que potencializa o que você já faria antes mas agora você tem dinheiro e poder e você vai poder fazer de fato o que você é o que a sua essência diz que você é você é um homem livre uma mulher livre o dinheiro é uma coisa boa te permite dar educação pra sua família segurança prosperar de fato então parabéns por isso espero que eu possa ajudar a disseminar essa mensagem valeu Camarote muito obrigado Primo pessoal boa noite obrigado e aí o que você é um homem livre